Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, estou vindo com mais um videozinho de compras, são essas comprinhas aqui, opa, essas comprinhas aqui da empresa Bispo, eu já tenho vídeo aqui no canal dessa empresa, para quem ainda não viu, assiste aí, tá ok pessoal? Pessoal, essa empresa, eles são ricos em congelados, eles tem toda uma linha de frios, voltado para a mistura, tem a parte de, eles tem até carne pessoal, carne embrulhada a vácuo, eles são muito ricos nessa parte de frios e laticínios também, eles tem, é uma empresa muito rica em produtos, tá pessoal? Então, quem quiser, tira um printzinho ali, para poder entrar em contato com essa empresa, tá ok? Bom, eu fiz um pedidinho dessas mercadorias aqui, eu decidi gravar o videozinho, esses aqui meus, as raquetes de frango acabaram todas, aqui, as raquetes de frango temperadas, elas são simplesmente divinas e vêm de super pessoal, da confina, esse pacotinho é um pacotinho com 1kg, tá ok? Então, eu pedi 6 unidades, 6 unidades dessa raquetezinha de frango, eu pedi um pacote da linguiça calabresa marba, eu pedi um pacote, eu pedi duas carninhas moídas, duas carnes moídas, ainda tem, acho que devo ter umas duas lá, e pedi só para completar, pedir mais duas, tá ok? Bom, aqui eu pedi um pacote com, vem 20kg, tá pessoal, desse peito de frango, é filé, filé de frango, ó, ele é o peito inteiro, só que sem osso, então, a gente corta o filézinho e aí, bom, a preferência do pessoal, se quiser fazer um estrogonofe, então, corta ele em cubinhos, mas vem assim, ó, o peito inteiro, sem osso, isso aqui é, vende muito, pessoal, inclusive o meu lá, acabou tudo, então, eu pedi um, eles só vendem assim, esse aqui não fraciona, tá pessoal? As raquetes de frango, elas fracionam, de meia dúzia, de 12, enfim, a quantidade, acima de meia dúzia, agora esse aqui não, é só o pacote com 20kg do filé de frango, do peito de frango, então, os meus acabaram todos, e aí eu pedi um pacote, tá ok? Bom, eu pedi a mussarela, pedi um quilo da mussarela, eles vendem assim um pacotinho com meio quilo, opa, desculpa, com um quilo, e pedi dois quilos de presunto, o presunto, pessoal, eles só vendem assim, ó, fatiado, de dois quilos, a mussarela eles vendem de um quilo, mas o presunto só pacote com dois quilos, então, o que que eu faço? Eu coloco esse, uma quantidade aqui pra congelar, e deixo essa junto com essa pra venda, e coloco essa pra congelar, a semana que vem, eu peço mais um desse, porque é essa média que eu vendo por semana, tá ok, pessoal? E é mais no final de semana, então é um quilo de presunto e um quilo de mussarela, é o que eu vendo por semana, então esse aqui eu deixo guardadinho, congeladinho, quando chegar esse, da próxima semana, aí eu coloco os dois pra venda, já que eles não vendem esse aqui de um quilo, eu acho que vocês entenderam a minha confusão aí, né pessoal, mas é isso, tá ok? Bom, as comprinhas foram essas, eu vou mostrar ali pra vocês o freezer, o meu congelador, esse freezer aqui, ó, ele tá bem vaziozinho, ah pessoal, não pedi hambúrguer, porque o hambúrguer, ah não, a carne moída só tinha mais uma lá, ó, ah, vendeu ontem à noite, verdade, eu fiz o pedido, tinha duas ainda, mas ontem à noite vendeu, eu não pedi hambúrguer, porque tava em falta, quer dizer, eu fui pedir, não tinha, tava em falta, aqui, tá bem vaziozinho, tá vendo? Aqui eu tenho as coxas e sobrecoxas, aqui tem ainda duas pizzas e um pouquinho de steak de frango, só tem esse pouquinho também, e as mandiocas, então tá bem vaziozinho, eu vou fazer uma arrumaçãozinha aqui, pra aguardar, colocar preço naquela mercadoria e colocar aqui no freezer, tá vendo? Tá bem vaziozinho, vendeu super, aqui eu vou colocar os peitos de frango e aqui as outras coisinhas, eu vou mostrar pra vocês também o outro congelador lá, que chegou ontem, as lasanhas e os pãezinhos de queijo, ó, então tá aqui os pães de queijo, já vendi dois pacotinhos, tá pessoal, dos pães de queijo, e lá atrás estão as minhas lasanhas, tá ok? Esse aqui foi que chegou ontem, já tem videozinho aí que eu fiz ontem, assim que chegou eu gravei aí, as lasanhas, os pães de queijo e também as massinhas de pastel que estão aqui, ó, aqui eu coloco, pessoal, nesse expositor, tem uma partezinha aqui que eu coloco esses frios, tá meio bagunçadinho por conta de espaço mesmo, pessoal, então ali eu tenho salsicha, aqui eu tenho a linguiçinha bovina embrulhada a vácuo, tem margarina lá, ó, aqui tem requeijão, opa, requeijão, essa calabresa fininha, ó, e aqui ficaram as massinhas de pastel que veio naquele pedido, aqui tem a mortadela, tem salaminho, tem essa manjubinha, opa, caiu tudo aqui, a manjubinha, e deixa eu pegar, é isso, pessoal, então aqui, ó, eu preciso até fazer uma arrumaçãozinha, eu tô pensando em tirar esses chocolatinhos daqui, esses com dadinho, e arrumar um espacinhozinho pra eles aqui na parte de bombonier, porque o dadinho, ele já não é tão fácil de derreter quanto o chocolate, tá, pessoal? Então eu tô pensando em fazer, deixa eu voltar aqui, tô pensando em fazer uma arrumaçãozinha aqui, pra deixar essa parte e essa parte só pra esses frios e laticínios, só pra esses frios e laticínios aqui, deixar essas duas partes, porque essa parte da gente tá crescendo bastante, então como eu tenho uma variedade bacana de chocolates, ó, que tá aqui, eu tenho uma super variedade de chocolates, aqui no meu expositor, então esse aqui, ó, ele não é tão fácil assim de derreter, porque é dadinho, então ele só tem essa cobertura de chocolate, então eu creio que dá pra ficar na parte de fora da geladeira, agora os chocolates não dá mesmo, pessoal, porque aqui na minha cidade é muito quente, então derrete tudo, então só pra vocês entenderem que eu tô querendo fazer uma mudancinha aqui, pra aumentar, pra deixar mais visível, não deixar bagunçadinha assim, ó, eu não gosto, tá, pessoal, de deixar bagunçadinha assim, até mesmo porque agora eu preciso colocar aquela calabresa aqui, ó, tá vendo? E eu tô sem espaço, então eu vou ter que fazer uma arrumaçãozinha aqui, pra poder caber aqueles, aquela calabresa aqui, ah, pessoal, eu sei que eu tô devendo pra vocês um tour aqui na, nesse expositor, tá? Eu vou fazer um tour pra vocês aqui, mas deixa eu fazer essa organizaçãozinha, pra depois eu gravar esse vídeo, tá ok? Pessoal, acho que é isso, as comprinhas foram essas, agora eu vou colocar preço, colocar no congelador e me organizar por aqui, tá ok? As comprinhas foram essas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau!